Olá pessoal no YouTube, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o rompimento da Fergie com o Flow Esporte Clube que estava transmitindo as emoções do Campeonato Carioca aqui mesmo no YouTube Antes de entrarmos profundamente nesse assunto, já se inscreva no canal, ativa o sininho por favor deixe seu like se você gostar do vídeo, vamos lá A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Fergie, decidiu encerrar a parceria com o canal de streaming Flow Esporte Clube para a transição de 16 partidas do Campeonato Carioca deste ano e que eram transmitidos com a narração de Otávio Neto Os direitos foram cedidos ao canal Flow Esporte Clube e a Esportes Viu, que adquiriu os direitos para a internet junto à entidade O motivo para o rompimento foi a declaração de Monark que ocorreu no podcast que foi ao ar na Twitch na qual a entrevistada é a deputada federal Tabata Amaral e que tinha como convidado o também deputado federal Kim Kataguri, querido da MBR A gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião As duas tinham que ter espaço, na minha opinião Eu acho que é um pêndulo Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco As pessoas não tem direito de ser idiotas O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco De que forma? Quando é uma minoria, não põe Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria É anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem que ter... Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo Eu não acho que não, termina onde fere a liberdade do outro O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não, eu estou falando de existência A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser Eu acho que não Como não? Você vai matar quem é um judeu? Anti-vida de outra pessoa, não Não, não, ele não está sendo anti-vida Ele não gosta aos ideais, ele não, ó, fala Judaísmo não é um sistema de ideais Judaísmo é uma identidade É uma religião, é uma raça Mas ele é também um sistema de ideais Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo, dessa parte Mas ele pode falar que antes é o que Abraão disse Mas ele pode ser Está questionando a existência daquela pessoa como um todo Não, mas é isso a questão Questionar é sempre válido Questionar a existência nenhuma é válido Eu acho que você pode questionar o que você quiser Pelo amor de Deus, eu não consigo Ó galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo Porque eu errei, a verdade é essa Eu estava muito bêbado E eu fui defender uma ideia Que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo Nos Estados Unidos, por exemplo Mas eu fui defender essa ideia de uma ideia de um jeito muito burro Eu estava bêbado Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica E eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade Mas eu peço também um pouco de compreensão São quatro horas de conversa Eu estava bêbado Fui insensível, sim O vídeo gerou revolta nas redes sociais E recebeu muitas críticas O ex-jogador Zico, que era o convidado dessa terça-feira Cancelou sua participação após ouvir o vídeo Benjamin Peck afirmou que vai pedir ao YouTube Para retirar o vídeo da sua participação do Flow Sport Club do Ar Alguns patrocinadores do canal já se manifestaram Afirmando que vão se desligar do canal Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal no YouTube Deixa seu like E ative as notificações Até a próxima